Música Eu cedi um garoto que falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem Falei, vai fazer? Foi legal Porque Jesus tinha uma Falei, Jesus tinha uma tatuagem Falei, gente, eu não estou lendo a Bíblia não Está lá em Apocalipse E na coxa dele está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Falei, aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito Não põe só não, põe assim Olho de fogo Cabelo branco Uma espada saindo da boca Por que você não põe tudo logo? Os acessórios completos Aí ele falou, não dá para conversar com o senhor não, pastor O senhor é muito esquisito Eu não tenho nada contra a tatuagem não, ok? Só acho que a idade vai chegando E fica feio Quando você não vê esse dia Eu vi uma senhora Com a flor Tinha sido uma flor Em algum momento da vida dela Tinha sido uma flor É que jogaram o senhor da cáustica na flor No pé da flor Aí o troço Gente Gente Nunca, 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 nunca Nunca se teve tanto interesse Em ouvir a respeito de Deus E quem é que vai fazer isso? Sou eu E você Você do seu jeito Eu do meu Eu só sei pregar assim Eu não tenho outro jeito Eu já tentei Eu já tentei Ficar atrás do púlpito Sério Já botei gravata Já botei Tomei rivotril Eu já fiz de tudo Para tentar Mas é o meu Gente Aí esse dia Eu estava pregando Tinha um pessoal saindo E eu falei Gente O pessoal está indo embora E aí a minha cabeça Falou assim Cláudio Está tão bom Que eles vão chamar mais gente E até para a rejeição Eu já me preparei 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 Tchau.